Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Seguinte, eu tava com medo de um negócio e até que não foi tão ruim assim. Bem, pra quem não sabe, já teve a live meio que do aniversário de um ano do Star Rail. E eu quero conversar um pouquinho com vocês pra explicar do porquê que não foi assim tão ruim. Porque o pessoal tava esperando uma coisa, o povo do Genshin tava meio revoltado. Talvez tenha entrado na Play Store, visto um bagulho e achando que é por causa disso, mas também não é. Bem, quem tá falando aqui é o HMSGBR, pois é o seu youtuber falido, que precisa de sua ajuda. Pode Genshin, que pede por favor pra se inscrever no canal, se puder virar um patrão por 99, me ajudar a me apoiar na paz. Mas também tem os links, lógico, o link no comentário, o link na descrição, então dá uma olhada lá e dá uma apoiada lá, tranquilo. Porque agora, bem, vamos começar contando uma historinha. Há uns 3 anos e meio, mais ou menos, lançou um joguinho. Um joguinho que só ele mudou a indústria quase por completo de joguinho de celular. Esse joguinho, vocês devem saber qual que é? É o seu Genshin Impactor. Pois é, esse joguinho aqui lindo, que a gente adora reclamar da empresinha, né, que não sabe o que faz com ele. Chegou no primeiro aniversário, e aconteceu o evento que eu gosto de chamar de, este foi na verdade, o primeiro NÃO aniversário do jogo. Que gerou uma comoção, que gerou uma perseguição, que gerou uma infantilidade sem igual por causa do desrespeito que aconteceu naquela época. Ao ponto que fizemos um review bombe de que chegou a 1.6 a nota. Ao ponto de que, basicamente, a Google se juntou com a Mihoyo pra apagar as reviews e lotar de botch. Pra ver se subia a nota do jogo. Mas nada adiantou. No fim das contas, eles cederam e deram pra gente, via correio, 1.600 gemas. Pois é. Nessa mesma época, eu não tenho certeza se estava tendo também algum tipo de login diário. Mas eu acho que não estava tendo. Ou seja, o nosso primeiro NÃO aniversário foram 10 tiros. Que foram na marra conquistados. O segundo NÃO aniversário teve uma cortina de fumaça. Ela se chamava um anime. Que ele não aconteceu até agora. Pra falar a verdade, ele sumiu. Não temos mais uma informação sequer a respeito do que está acontecendo com ele. Desde aquela live de dois NÃO anos do Genshin. Não tem mais notícia nenhuma. Nenhuma. E veio o terceiro NÃO aniversário. De que aparentemente foi a mesma coisa do segundo. Só que dessa vez não teve nem esse car anime. Não gerou revolta. Não gerou comoção. Não gerou nada. Porque o pessoal simplesmente já estava desacreditado. E veio o Star Rail. Que recentemente, ele fez sua live. De um aninho. Tá. E o que que tem nessa live de um aninho? Além deles tirando um sarro da gente nela. Entrevistando um frango no final. Por causa do meme de Kamihoy só dá frango com morro pra jogador de Genshin. Teve também isso aqui. Trinta tiros. E os mesmos eventinhos que eles sempre inventam no Star Rail. Pois é. São trinta tiros. Login de vinte. Eles já fizeram uma vez pelo menos. Mas o normal do Star Rail é dez. E eles vão dar meio a sessenta jades. De uma única vez. Pois é. De uma única vez. Eles vão mudar em prestações. Em parcelas. Vai ter uns eventinhos de triplo aqui. Triplo ali de material. Que dá um pouco de inverdinha. Não vou mentir. O reset de novo do pague em dobro. Pois é. Vai ter os mesmos eventos de comunidade. Que a gente já tá careca de saber que tem no Genshin. E que pelo menos eu não vou muito com a cara. Mas. Como você pode perceber. O Star Rail te dá sempre dez tiros. Então. Aqui é vinte. É vinte tiros a mais. E olhe lá. No Genshin a gente chorou um monte. Pra ganhar dez. Até que não foi tão ruim assim. Porque pra quem não sabe. Desde que o jogo lançou. Tinha um rumor. De um seletor de boneco. Cinco estrelas. Sim. Desde que o jogo lançou. O pessoal tava criando muita expectativa. Que isso era pro aniversário de um ano do jogo. Muita expectativa. Aí logo depois disso. O Star Rail. Há pouco tempo na verdade. Ganhou uma premiação. E dá um boneco T5 limitado. Pra todos os jogadores. O Dr. Hatre. Vocês pensam como é que tava. O ânimo. E a empolgação dos jogadores de Star Rail. E o ódio dos de Genshin. Eles ganham um T5 grátis. Limitado. Bom. A gente ganha a Eloy. Aí vem depois isso aqui. Que felizmente. Não é nada assim. Super. Complicado. É simples. É pouca coisa a mais. Aqui no Genshin. É só dez tiros a mais. Só que Star Rail. Já tem a ideia. De dar os dez tiros a mais. Star Rail desde o início. Sempre teve os eventos de em dobro. Esse de em triplo. Que é o que me pegou. Tá bom. O que que isso quer dizer com isso? Sendo bem honesto. De longe. A melhor coisa que vai ter. Nesse aniversário de Star Rail. É o simples fato. Que eles não tiveram que fazer. Uma revolta. Que nem a gente teve que fazer. É a melhor coisa. Porque as recompensas. Não estão assim. Tanta coisa a mais. Tá mais respeitoso. Porque eles não tiveram que fazer nada. Pra ganhar. Nada. Só que bem. A gente do Genshin. Eu já contei a história né. E agora eu vou falar da consequência dela. Recentemente. A Google. Criou uma certa política. Qual é essa política? Contas. Que ficarem inativas. Por 3 anos. Um e-mail. Vai ser enviado. Para a conta. De recuperação. Daquele e-mail. Que está. Inativo. Há 3 anos. Se você não entrar lá. E não fizer nada. Esse e-mail seu. Vai ser deletado. Por que que você está falando isso? Digamos que há pouco tempo. O Genshin fez 3 anos. E o negócio da Google. É 3 anos. Para deletar. Exatamente. Se você entrar na sua Play Store. Hoje. É bem capaz que você note. Que existem mais avaliações. De uma estrela no Genshin. Do que de 5. Fazendo que a nota dele. Vai para 2.6. Qual é a consequência disso? São os bots. Os bots. De que eles simplesmente. Estão sendo apagados. Ou seja. Isso só comprova. Que realmente. A Google. E a Mehoi. Se juntaram. Para fazer uma manobra. Contra o Review Bomb. Que foi bem merecido. Esse Review Bomb. Sério. Foi bem merecido mesmo. E sobre essa cicatriz do jogo. Porque querendo ou não. As pessoas que deixaram. Uma estrela. E largaram o jogo. Elas ainda entram no YouTube. Todo dia. Ele é logado. Com a conta do Google delas. Elas provavelmente. Usam Android ainda. E elas estão lá. Fazendo o que é? Estão lá. Jogando alguma coisinha. Usando algum aplicativo. Vinculado a. Play Store. Que ela usa seu e-mail do Google. Para logar. Então. Isso quer dizer. Que os bots. Foram deletados. Já as avaliações negativas. Das pessoas. Que desistiram do jogo. Essas não foram. Ah. Então não. Se você notou isso. Não é por causa. Desse. Um aniversário de Starry. Porque como eu falei. Ele está um pouco melhor. Do que o primeiro aniversário. Do Genshin. Só que não está. O absurdo. Que a gente achou que ia ser. Pensem. O que ia acontecer. Se eles tivessem feito mais. Que tirar sarro da gente. No último minuto da live. Pensem. Sério. Se tivesse vindo um T5. Para eles. No aniversário também. Nossa. Ia ser uma revolta. Tão grande. Mas tão grande. Que eu não sei. O que ia acontecer. Com os canais de Genshin. Do Starry. A infantilidade. A reinar. A toxicidade. A reinar. Eles conseguiram. Remediar a situação. De um jeito. Que ficou. Pouco. Ofensivo. Para quem é jogador de Genshin. E o pessoal do Starry. Pelo visto. Não ligou em nada. Porque eles tiveram. Sem ter que chorar. E a gente do Genshin. Chorou muito. Para. Nada. Pois é. Este foi. O incrível. Aniversário. De um ano do Starry. A live. Que disse. Que basicamente. Eles não vão ganhar. Nada. Demais. Ao mesmo tempo. Que eles não tiveram. Que fazer nada. Para ganhar. Alguma coisa. É uma pena. Que a Mihoyo. Não melhorou. A postura dela. Quanto. Ao Genshin. O quarto aniversário. Do Genshin. Que vai ser a mesma merda. Que foi o terceiro. Só não vai ser pior. Do que o primeiro. E não vai ter outra. Cortina de fumaça. Igual ao segundo. Ah. E o segundo ano. Do Starry. Se não é bem honesto. Eu espero. Que seja a mesma coisa. Que foi o primeiro ano. Do Starry. Estou falando sério. Eu espero que os próximos aniversários do Starry. Seja esse mesmo nível. Esse mesmo pique. Resetar a lojinha. Bônus de drop. Em triplo. E uns 30 tirinhos. Só. Sendo que desses 30. 10. Já é o padrão. Que eles sempre costumam dar. Tá certo galerinha. Então tá aí a minha opinião. Eu não acho que eles foram muito ofensivos. Foram bem poucos. Considerando. O jeito que eles tratam a gente já. E assim. Pelo menos. Não foram desrespeitosos. Com a comunidade. Que eles claramente amam mais. Que a do Starry. Beleza. Ficando por aqui. Obrigado. Para quem viu esse vídeo. Esse meio que abraço. Pelos pequenos desabafos. Tá difícil fazer vídeo ultimamente. Enfim. Então falou. Tchau. Tchau. Tchau.